salve galerinha uma partida ranqueada eu estou vindo com o amigo Wallace aqui season 13 hoje é dia hoje é segunda dia 8 de junho lítico duas estrelas vamos ver se dá bom eu peguei lítico ele estava fazendo uma treinada com a Silena não sei se é uma psilena vamos ver como vai ficar a compra vamos ver o que os caras vão pegar os caras do time tem um rarit meu nox está cansado mas eu sei jogar de nox vana aí caja não não que não não O que é isso? Bom, esse lege já vai ficar bom aqui né velho Vou pegar o Cloud, um de Cloud nessa Eu queria ter pego o lege do Caritop, mas o Motor Bull Qualys eu acho melhor 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 Galerinha tudo lenda Eu acho melhor 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 Estou mais truando da salida na esha? A minha ataque, meus cães. A minha ataque, meu irmão é uma espécie, que é uma espécie, que é uma espécie. An ally has been slain I don't know Não é problema Eu não fui não Boa, meu Deus, sério? O que é isso? oi oi eu to ocupando aqui agora pô eu puxei o boot aqui né, vou tentar puxar mais o boot aqui o direct vai ter que descer mano, se não descer eu vou levar tudo o que eu vou levar tudo Só crescendo e formando, esse cara não pode ficar morrendo, mano. É só um pouco que eu vou fazer. Iniciate Retreat! Você está muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou botar aqui, então eu vou botar aqui Eu vou botar aqui, então eu vou botar aqui Eu vou botar aqui, então eu vou botar aqui O que é isso? O que é isso aí? agora blá 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 GG né galera, GG que fala blá 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 gp Que compartilha com ninguém